Salve meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Everson e neste vídeo eu vou mostrar para vocês 10 pensamentos que te deixam estagnado, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal. E se você tiver pelo menos 5 desses 10 pensamentos, você precisa de mudança urgente, agora! Pensamento 1. Estar sempre com a sensação de derrota. Quando a gente se cobra muito, ficamos com a sensação de derrota, que nada dá certo e que somente os outros chegam a algum lugar. Pare, respire e pense em algo que você já conseguiu. Viu? Você consegue, só precisa se mover. Pensamento 2. Achar que o mundo gira somente em torno do seu local de trabalho. Quando trabalhamos demais, não enxergamos o que acontece ao nosso redor. E isto se reflete no seu dia a dia. Ninguém quer ficar ao lado de quem só fala, pensa ou vive trabalho. Não é nem saudável para você e para o próprio serviço. Porque quando você menos esperar, estará estressado. Pensamento 3. Ficar se lamentando. Da mesma forma que a sensação de derrota não te ajuda em nada, ficar se lamentando também não vai te impulsionar para a frente. Porque o lamentar demais te desanima e atrai o que é pouco. Pensamento 4. Ficar culpando os outros. Culpar os outros pelos seus tombos e insucessos não te coloca em andamento. Todos nós erramos e caímos. Mas ficar frustrado, culpando quem quer que seja, não te ajuda. Lembre-se, levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima. Pensamento número 5. Medo de mudança. O medo é um bom termômetro de julgamento. Você deve usá-lo sempre atentamente. Porque se o medo te trava diante da situação, ele não é bom. Porém, quando ele te alerta do perigo, te ajuda a continuar. Pensamento número 6. Deixar para amanhã. Procrastinar sempre te atrapalha. O adiar, deixar para amanhã, te coloca sim em desvantagem na vida. Comece a não procrastinar. Agora mova-se e aproveite a injeção de ânimo para começar o seu projeto. Afinal, tudo começa com o primeiro passo. Pensamento número 7. Esperar o melhor momento. E qual é o melhor momento? A resposta é simples. E nem precisa pensar muito. Claro, é o agora, o presente, o hoje. Porque o passado você já caiu, já se abalou. E se não fizer algo agora, o melhor momento nem chegará. Veja o que o agora é capaz de fazer por você. Pensamento número 8. Invejar o sucesso dos outros. A inveja, por si só, já não é algo bom. E não venha me falar que você tem inveja branca por alguém. Inveja é inveja. Você inveja o sucesso dos outros. Do fulano, do ciclano. Mas e os tombos, as lágrimas e tudo o que ele passou para chegar até ali? Você conhece alguma história de sucesso que não teve superação pelo caminho? Pensamento número 9. Pensar que o mundo lhe deve algo. Não, o mundo não lhe deve nada. Ainda que você tenha descoberto a forma da felicidade e tenha divulgado esse feito, ninguém lhe deve nada a você. Porque a vida é feita de escolhas. Cabe a cada um de nós fazê-las e lidar com as consequências. Pensamento 10. Agir por impulso. Agir por impulso nunca é bom. É só você pegar por base um consumista que compra por impulso. Compra o que não precisa e acaba ficando devendo mais do que ganha. Se você age por impulso, acaba falando o que não quer, o que não condiz. Atente-se sempre aos seus atos. Você tem algum desses pensamentos aí dentro da sua cabeça? Um conselho meu, procure ajuda. Assista vídeos motivacionais para você alavancar a sua carreira profissional ou a sua própria vida pessoal. Nós somos seres humanos que cada um tem uma personalidade diferente, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém. Um grande abraço do Everson e até um próximo vídeo. Valeu? Fui! 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 Obrigado.